E aí pessoal, beleza? Quem não viu eu e o Escova Desenho aqui, mais um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Dessa vez eu vou dar dicas em combate em Xenoverse 2. Provavelmente muitos dos inscritos já saibam disso, ou a grande maioria dos jogadores de Xenoverse já saibam. Mas, recentemente eu vi uns comentários de uma galera que tava pedindo ajuda nessas coisas. Eu achei que seria interessante eu fazer esse vídeo. Isso também me fez pensar por causa do Fighters que eu tô me fazendo essa semana, um vídeo de dicas. E se vocês gostaram e tiver alguma dúvida, né, eu posso trazer outro vídeo de dica, além aqui do vídeo de hoje. Aí vai depender do que a galera tem mais dificuldade pra enfrentar de evento. Bom, aqui no vídeo eu vou falar três dicas de combate, que são as mais perguntadas pela galera que eu já vi em comentário, e também algumas lives aqui no canal. A primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre a defesa. A defesa em jogos de luta, em jogos de RPG, tem um tipo de defesa que é chamado de Parry. Esse tipo de defesa sempre dá um benefício ao jogador quando ele faz esse tipo de defesa. Essa defesa acontece quando você defender no momento exato que o jogador estiver atacando. Você pode perceber que acontece um efeito diferente pra mostrar que aconteceu um Parry. E no Xenoverse, o bônus ao fazer o Parry é recuperar o seu Vigor. E aí você pode executar isso num Ultimate, num ataque especial, em um ataque normal, né, um combo. A diferença é que se o inimigo estiver atacando em um ataque normal, em um combo, o jogador inimigo perde Vigor. Então isso é muito útil em algumas situações e pode até fazer o inimigo perder o Vigor pro completo, né, quebrar o Vigor. Essa é uma dica bem interessante que o pessoal usa bastante no online, né, pra tomar cuidado nesse tipo de coisa, pra dar sempre vantagem quando acontecer esse tipo de coisa pro jogador inimigo. A próxima dica que ainda está ligada ao Vigor é o ataque de quebra de Vigor. Esse é um dos ataques mais pedidos aqui no canal, que tem mais dúvida que o pessoal não sabe como executar. E é bem simples. Pra executar, você tem que fazer o analógico para frente e apertar algum botão de ataque, né, no Playstation 4, o quadrado, no Xbox One, o X, ou também o triângulo no PS4, ou o Iplum no Xbox. Mas eu recomendo sempre a versão do quadrado ou o X, porque é mais rápido e mais fácil de acertar. É bem simplesinho, mas eu sei que tem uma galera que tem dificuldade a fazer isso aí. E você precisa apertar esses botões ao mesmo tempo. E por último, que eu diria que é o segundo mais pedido aqui no canal, que é sobre como ficar desaparecendo várias vezes, né, durante o combate. Realmente também é muito simples, não é muito difícil de se fazer. Você vai precisar apertar, no caso, o L2, no PS4, ou o LT no Xbox. Mover o analógico pra qualquer direção, aí você escolhe. E apertar o botão de pulo, que no Playstation 4 é o X e no Xbox é o A. E aí você aperta esses três botões juntos e faz várias vezes aí ele ficar desaparecendo constantemente. O que você vê é bem simples, né, muito difícil, bem tranquilo. E que é bem útil pra desviar de ataques. E também de super ataques, né, como um todo. Ataques do Ultimate, isso é bem útil pra desviar desses ataques. Que também é bem comum nos combates o pessoal usar isso, né. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Isso foi dicas bem pra iniciantes aqui no Zoverse. Sempre tem uma galera que pede ajuda, por isso eu acho importante fazer esse tipo de vídeo. Ainda essa semana eu farei vídeos de dicas no Fighters. Primeiramente vai ser de combos básicos, depois vai ser sobre defesa. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like e comentem se tiver alguma outra dificuldade aí no game que vocês precisam, né. Depende dos comentários do que tiver. Se for alguma coisa muito similar que a galera tem dificuldade, eu posso trazer outro vídeo aí pra ajudar vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não estiver inscrito. Me sigam em minhas redes sociais e nos servidores do Discord que estão na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho